Ae, agora vamos... Bora! Oxê! O país, essa semana, teve um acontecimento O mundo inteiro, tudo mais barato O verdadeiro Black Friday É aqui, irmão! O verdadeiro é aqui Os moleques tudo sofridos, daora Ô, cê é louco! Cê que tá vendo o vídeo aí, ó Compartilha com seu amigo Compartilha com a sua tia, com seu vizinho, com seu irmão Papagaio, o papagaio Porque é daora o Ruby 7, viu? Grume 7! Grume 7! Grume 7! Ó, nós temos aí uma galera aqui, ó Vem fazer uma visita, vem fazer som E os moleque verdadeiro! Batata! É nóis! Grume Batata! Potato! Monta! Valeu, rapaziada! É isso aí! Aí, ó, tem uma do outro lado ali também, ó Os moleque novo, bom, pra caramba Os moleque comem o dar impura Chegou, chegando Dadinho, moleque Tá boa! Dadinho, moleque! Caralho! Tem o Pedrinho também, ó Dá o vídeo É isso aí! Pedro, fala do seu vídeo aí Festa lá, galera É... É... Como tocar repique janela no YouTube Só acessar lá e dá um like lá pra fortalecer É mais! É... Agora é pro Paulinho E aqui, diretamente da minha quebrada Dá uma vista Léo Ferreira Tamo aí Ah, pô Bora! Bora! Vamos de grupo! Vamos de grupo! É grupo desse Ó! TV é um no esquenta-cabeça, hein? Isso aqui é o grupo de... Estudos! Tá? Só pra ficar bem exaltado aí essa lembrança Pode ir? Certo? Certo! Um, dois, três... É... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal